Olá sejam bem-vindos ao canal Hoje eu estou com uma peça especial Essa miniatura é um Chevy 55 escala 1x18 em metal da ICAST Da antiga IRTL Essa daqui era da linha American Muscle Essa daqui é uma edição limitada que teve do filme American Graffiti Para você que não conhece esse filme e não se lembra desse filme Esse era um filme onde participou Harrison Ford O mesmo de Indiana Jones, Guerra nas Estrelas Ele ainda estava muito novinho aqui, foi um dos primeiros filmes que ele fez E esse aqui era o carro que ele dirigia, o Chevy 55 Era um filme dos anos 50, onde eles faziam racha Esses eram os carrões da época O carro dos rachadores, como se falava na época Hoje em dia tem vários nomes, mas na época o pessoal falava racha Então a gente vai dar uma olhada no carro do Harrison Ford no filme Bom, até então eu vou fazer uma volta Enquanto isso eu vou falando Bom, então como eu disse Esse Chevy 55 Ele era o carro do Harrison Ford no filme O Harrison Ford nesse filme Ele não era um mocinho Ele era um rachador gostava de disputar racha Era um encrenqueiro Ele andava nesse carro com a namorada dele Procurando alguém pra disputar com ele Pra rachar com ele ali Um cara bem encrenqueirão Nozelo chapeuzão de cowboy E se você tiver curiosidade Procura o filme, assiste aí que vocês vão ver mais detalhes Infelizmente esse carro No final do filme Ele capota Harrison Ford capota ele Na disputa Ele perde o controle E acaba caindo ali no barranco Tombo o carro Detona tudo Eu adoro mesmo ver isso no filme Mas isso é legal O filme não é assim Nenhuma maravilha Mas é um filme legal Um filme de época Dos anos 50 Então é divertido assistir E ver os carrões da época como eram E esse daqui A RTL não é conhecida Como um primor né De acabamento Mas até que ficou legal Essas minhas espécie Que ela fez do filme Ficaram bonitas A gente vai dar uma olhada Nela agora A pintura grande Normalmente estimula o carro mesmo Está obedecendo a escala Escala 1x18 Mas olha aí Até que os detalhes ficaram Bem legais né Vamos olhar aqui de perto Detalhamento dos faróis né A placa aí da California O que eu gosto dessa miniatura É essa roda É uma coisa tão difícil de você ver É uma miniatura com a roda de ferro original né Olha só que legal Para ter um detalhe Percebam bem como é essa roda Depois a gente vai olhar a roda de trás Então Vamos tá aí Como era né O carro de racha da época Então Ele não tem muito detalhamento né Eles pintavam o carro todo Para ficar com cara de mal O jeitão de mal E eles acabavam Tirando né Emblema Tirando tudo né Vocês veem só como conceito De carro veloz para a época De aerodinâmica Tudo para a época Era totalmente diferente Do que a gente vê hoje Esse carro ele era todo arqueado Ele era alto no filme Se você ver o filme Ou o trailer E um clipe no Youtube Alguma coisa Vocês vão ver Que o carro era bem alto né Na época eles achavam Que esse era o estilo do rachador né E hoje é totalmente contrário né Se rebaixa o carro o máximo possível Para ganhar em aerodinâmica né Olha lá A roda Que legal essa roda É uma roda de ferro né É a roda do estilo original Mas olha só A de trás ela é mais larga né Então dá um visual bonito Olha eu vou voltar da frente Para vocês ver Normal né Aqui eu vou focar melhor Olha lá Normal Mas a de trás É bem mais legal A de trás ela É estufadona para fora né O pneu também Está com detalhamento Muito legal Tá Vamos ver aqui as detalhes Olha assim como na frente A de para-choque Aqui também tá legal Tá com cromado bonito né Aí Tá com cromado bonito né As lanternas são de acrílico né Então já é uma coisa boa Olha lá Que legal Que bonita Que essa miniatura placa De novo aqui atrás né E tá vendo olha Não tem um logo né Não tem nada Que estilo dos rachadores Às vezes não queria nada de logo Essas coisas né Tinha carro Tinha ficar com cara de mal mesmo Aí é A miniatura muito legal Muito legal mesmo Bom O O porta-malas Ele Apesar de ter um movimento daqui Ele é bloqueado esse porta-malas tá No Nintendo faz muitos anos Que eu comprei essa miniatura Então já não lembrava mais tá Mas o porta-malas é bloqueado E só uma coisa pra me ver mais pra frente Se tem como desbloquear Porque ele é solto tá Ele não é fundido no Na carroceria Então ele é móvel Então eu acredito que dê pra desbloquear ele Fazendo uma alteração aqui Mas infelizmente Ele não abre É bloqueado tá Então vamos continuar olhando Agora Os detalhes dentro da miniatura Bom gente Se vocês continuam seguindo Meus vídeos O próximo que eu vou postar Esse é o Mercury 51 É uma coisa linda Que era da Gangue dos Faraós Desse mesmo filme American Graffiti Tá Então fica de olho Vai seguindo Pra vocês verem Esse próximo vídeo Olha só gente Que legal tá Ele tem um interior legal Esse carro bacana Olha o detalhe Pra caveirinha ali Pendurada né No retrovisor Olha só né Essa é muito legal né O detalhe desse carro Vou tentar focar melhor aqui Eu já não tenho uma iluminação boa O carro é todo preto Aí fica difícil Então Eu espero que vocês estejam Conseguindo ver aí Mostrar aqui a porta né Como que é rapidamente E vamos voltar aqui Mais um pouco Tá Vamos pro outro lado aqui Olha lá que legalzinha A caveirinha pendurada ali ó Igual no filme mesmo Deixa eu estabilizar aqui Pra vocês poderem ver né Eu espero que eu consiga ver Porque a iluminação não ajuda muito né Mas tá aí ó O interior dele Agora A parte de trás gente Olha o carro de rachadão Por que que não abri o porta-maço? Porque ele Tem alguma coisa Aqui Ele tem uma tampa atrás ó Tampando Não tem banco de traseiro né É Carro de rachadão Então Eles fazem umas adaptações loucas Vou mostrar lá a caveirinha de novo né Olha lá Deixa eu focar aqui Olha lá a caveirinha né Ó Balançado Tá Legal né Vou colocar pra lá Vamos ver o motor Olha só que legal esse detalhe aqui Móvel a frente toda Vocês viram que legal? Tá aí Tá aí o motorzão né Motorzão né Motorzão da época né Envenenado Motorzão envenenado da época Tempa de válvula cromada né Tempa de válvula cromada né O filtro de ar também Tudo cromado Olha lá Deixa eu focar aqui melhor É legal que dá pra ter uma visão boa do motor né Desculpa Dá pra ver até aí o coletor de escapamento né Tudo ó Tudo ó Mexido motor mexido né Motorzão Chevrolet Dá pra ver um emblema ali né Vamos ver pelo outro lado agora Eles ainda colocaram umas placas aí espelhadas na parede de fogo né Olha que legal o motorzinho É legal que dá pra ver a mecânica do carro Olha que legal Vou mostrar por cima aqui agora Deixa eu focar aqui Olha lá que legal Olha lá que legal Dá pra ver Olha lá os amortecedores né Da Que ergue a frente Dá pra ver o radiador completo inteirão aí né Dá pra ver a mecânica do Da suspensão né Tudo muito legal mesmo Olha só Ficou barato essa miniatura Ficou muito legal mesmo Foi um custo Isso eram quatro carros né Na época infelizmente eu não consegui pegar os outros dois né O outro era um Ford Duce 32 E o outro... Deixa eu pegar uma caixa Um Impala 58 branco Muito bonito os dois Infelizmente eu não consegui Não consegui pegar eles na época Muito legal o detalhe né Olha lá Olha lá Tá vendo? Legal pra caramba esse detalhe dessa miniatura Era os carros de rachador da época Era nesse estilo Agora vamos olhar lá embaixo Aí né A RTL fez um bom trabalho com essa miniatura Ficou bonita Ficou bonita Ficou bonita mesmo É a presença legal Olha aí A parte de Traseira né Onde vai o step né O tanque de gasolina Fecho de mola Vocês vão perceber que aí ó O carro ele era meio preparado né Ali é um reforço no diferencial né Aquela que acho que pra não arrancar fora o diferencial Olha lá Olha lá Tinha um reforço aí Detalhe né Esse fecho cardan Não é feito junto com o assoalho Isso é uma coisa muito boa É todas peças feitas separadas O escapamento né Ele sopra embaixo do carro né Ele não sai nem na lateral E muito menos vai até o fim lá né Até a traseira do carro Olha o motor tem um detalhe legal né Também A RTL fez um trabalho bom nessa miniatura Deixa eu tentar clarear mais Eu acho que o carro todo preto É um problema Olha aí Muito legal detalhamento dessa miniatura Vocês podem ver que ele tem outro recurso também ó Olha só que legal aqui Tá um carro preparado né Desenha aí né Tem um detalhamento dessa inspeção É legal Muito bom mesmo Eu acho essa miniatura um barato Nada pra ver até o motor de arranque ali embaixo né Câmbio Tudo bem detalhadinho Bem detalhadinho mesmo A RTL fez um bom trabalho nessa miniatura Ficou bonita a miniatura Desde a primeira vez que eu vi Eu corri atrás até conseguir pegar ela Porque achei ela muito legal Muito bonita Vamos conferir aqui né Olha lá É RTL né Tá aí A antiga RTL Que agora é o Outworld né Aí tá aqui ó Dá pra ler 1955 Chevrolet Esse eu chamavam de Cheve 55 na época O fundo vocês podem ver com assoalho é bonito também né Olha só que legal que ficou esse assoalho Olha só que legal que ficou Como ficou bonito Esse é só todo reforçadão Aqui atrás tem um quadro também Olha Ficou legal pra caramba Muito legal mesmo Ficou essa miniatura É um show essa miniatura Tá um show mesmo Olha lá Que invocado que ele é né Muito invocado Olha o detalhe aqui Se eu botar o pneuzão Olha aqui o pneuzão gordo atrás né Olha lá da frente né Mais fino né E atrás o pneuzão gordo Então dá mais uma olhada aqui na roda Essa roda dá gosto velho né Acho muito bonito esse estilo de roda Principalmente pra esse tipo de carro Olha lá Olha lá Que legal E é isso aí Eu espero mesmo que vocês tenham gostado Essa miniatura é muito legal E Se você gostou Dá um clique aí em gostei né Dá uma força Se você não gostou Sinto muito felizmente né Como eu já disse antes Não dá pra agradar todo mundo né E se você não está inscrito no canal Se inscreve aí no canal É Clica no sininho do lado Que é pra você receber Aviso de vídeos novos Tá bom Eu estou com um grupo também no Facebook né Chamar Grupo Área 1 por 18 O link vai estar na descrição do vídeo tá Se você quiser participar É só você sair lá e fazer o pedido Eu vou mostrar um pouquinho Aqui antes de finalizar Rapidinho pra vocês verem mais um pouco do filme né Então Desculpa a caixa é grande Aqui o espaço é meio apertado Tá aí Olha aqui os carros que eu falei pra vocês né Que faltaram Eu não consegui pegar Deixa eu estabilizar aqui Só um segundo Tem que focar Senão vocês não conseguem ver Olha aí O Impala né 58 E esse daqui é o Mercury Que eu tenho O Mercury 51 eu tenho Não consigo pegar E Esse daqui O Ford Dioce Coupé né É 32 né Também era muito legal Felizmente eu não consegui pegar ele E o Chevy 55 Que é esse daqui de hoje né Até a embalagem é legal gente Olha lá né Tá falando aqui né Contando um pouco a história Do filme e tudo né Falando né Dos anos 50 American Graffiti né Eu acho barato também Esses Desenhos Esse daqui tem um nome Esqueci agora Esse estilo de desenho Ele tem um nome Eu não tô lembrando agora Tá Mas ele é muito legal mesmo Aqui tem a foto do carro de verdade Olha lá Que legal O carro de verdade Que é o que o Harrison Ford Dirigia no filme né Se eu não me engano O nome dele no filme é Fal 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 Deixa eu ver se aqui fala Alguma coisa Não Não fala Tá Mas se você tiver interesse né Vai lá Tem a cena que eles amarram O carro da polícia Prendem o carro da polícia A gangue dos faraós né E aí eles Passam provocando a polícia Aí que a polícia tenta arrancar O carro diferencial fica E o carro vai Aqui é a cena que eu falei pra vocês Onde o Harrison Ford capota O carro né Tá aqui né A Ford Dilson né Eles estão Tirando racha aí no final Mas ó Eu já fiz aí né Um Como que falo Um spoiler né Mas spoiler de filme Que já passou há 30, 40 anos atrás Não é mais spoiler né gente Tá aí E o final também Eu não Vou falar Quem tiver interesse Vai aí Procura o filme E assiste Então tá legal Muito legal mesmo Até a embalagem É legal tá Por enquanto é só então Um abraço E até a próxima